O SEBRAE tem atendido comércio, serviço e indústria e tem atendido atualmente os profissionais liberais. Com isso, nós tivemos recentemente o projeto Setor Segmento voltado para advogados. Esse projeto Advogado Empreendedor, ele conta com capacitações presenciais e com consultorias. Nesse curso, os principais tópicos são marketing, finanças, inovação e planejamento. Na formação, nas faculdades, universidades, os profissionais possuem um vasto conhecimento. Porém, quando chega na parte do planejamento, o empreendedorismo, eles sentem essa carência e é nesse momento que o SEBRAE entra. Gostaria de fazer um convite para todos os profissionais liberais, além dos advogados, escritórios de contabilidade, os advogados, médicos, dentistas que procurem o SEBRAE. O SEBRAE tem essa capacitação para o desenvolvimento e para a gestão do negócio. Olha, a grande necessidade que nós temos é a falta de orientação para que a advocacia, principalmente no plano interiorano, consiga ganhar um viés de profissionalização, como vinha sendo praticado convencionalmente, de uma forma individualizada, já não estava mais sendo viável e, portanto, precisávamos de uma conotação empresarial adotando no manejo da clientela, da nossa clientela comercial, técnicas de negócios que não eram próprias da advocacia, mas que são próprias do segmento empresarial. Então, essa parceria com o SEBRAE, essas informações, essa forma diferente de tratar a atividade de advocacia com as mesmas ferramentas que favorecem grandes empresas, inclusive, tem colaborado muito conosco. Então, várias foram as ferramentas que foram acrescentadas, informações, inclusive de marketing, e que nos permitiram mudar o formato para alcançar uma outra fatia de mercado que não conseguimos fazer nessa padronagem mais comum, individualista, de profissional liberal que não atendia regras essenciais de logística, de administração e de marketing com relação aos pretensos clientes. E, dentro dessa ideia, o curso Empretec, que foi o seminário Empretec, que foi ministrado pelo SEBRAE, também acrescentou várias informações e comportamentos que condicionam a performance da advocacia no enfoque empresarial. Porque você precisa dos clientes para depois desempenhar o trabalho. Portanto, se você focar somente na execução do serviço e deixar de lado algumas regras essenciais da administração, do relacionamento com o cliente e da gestão, talvez você não consiga alcançar os mesmos frutos. Porque você precisa advogar, desenvolver a advocacia com plenitude para satisfazer o cliente, mas, paralelamente a isso, ter uma boa gestão do negócio para que os frutos fiquem mais visíveis.